O Saulo Gonçalves mandou assim, pergunta para o Brunão, o Morada estava numa pausa com as agendas, o evento que ele te viu no Recife e no Dunamis, na verdade teve umas três perguntas dessas, perguntando sobre a volta, né? Sobre os directs, né? Então, rapidão gente, o que acontece é que no episódio com o Morada a gente abriu tudo e falamos com requintes de detalhes, requintes de detalhes, toda essa direção de Deus que no início não fez muito sentido para a gente e que até no episódio mesmo a gente não consegue abrir tudo o porquê disso, mas foi muito louco o que Jesus fez em nós nesse tempo. A gente resolveu passar esse período todo sem ter falado para as pessoas que a gente tinha parado. A gente não falava, a gente falava para quem fazia convite para a gente, para quem entrava em contato, fazia convite, tinha proximidade e muitos amigos que a gente tem proximidade, cara, você precisa vir aqui, cara, a gente não está saindo esse ano e tal. Como assim? A gente explicava. Então a gente preferiu não vir, quantos podcasts durante o ano de 2022 inteiro eu passei sem falar sobre esse assunto. Só falava por cima. Mas as pessoas percebiam, pô, final de semana está todo mundo viajando, fazendo alguma coisa, os caras estão postando foto de churrasco, tipo de pizza, família, está só no culto, está na igreja e tal, tipo assim, não estão saindo. E aí a gente resolveu falar sobre tudo isso no final do processo todo. Então a gente ficou praticamente a pandemia inteira sem sair. Você já tinha entendido ali a volta? Naquele episódio? Não, depois... Mas você lembra que há uns meses eu tinha falado, mano, eu estou com impressão, lembra? Estou sentindo, vai conversando aí com a galera. Estou com impressão, vai conversando. Estou com impressão sobre o mês e tal e tal. No próprio mês. Era sempre os mesmos, era específico. Eu falava, cara, eu sinto que talvez a gente possa... Sinto, torço, desejo, oro. Anelo e anseio. Tomara a Deus. Que nessa data aqui a gente consiga sair e tal. Mas, assim, resumindo, em agosto de 2021 começou a normalizar um pouco mais o país e a galera começou a voltar aos eventos e tal e tal. E ali a gente fez, acho que, muito pouca coisa mesmo, gente. Foi uma ou duas coisas que a gente fez em agosto. E foi assim, tipo o Fred, lá em Bertioga, foi uma coisa só que a gente fez em agosto. E, quando deu setembro e começou a normalizar, a gente entendeu de não sair. Mas não tinha uma palavra específica. Ele falou, cara, estou sentindo que não é para a gente voltar. Vamos dedicar a gravação do Lembre-se 80. E aí, quando chegou no final do ano, Deus deu a direção para a gente continuar produzindo isso. Deus deu uma palavra sobre a gente focar em uma coisa só. E eu entendia que o foco era esse. Então, a gente resolveu ficar. E aí, quando foi o início do ano, ele deu uma clareza que era... Aí a gente focou, mas aí, quando deu o final de ano, a gente fechou a agenda para o ano inteiro. O primeiro semestre inteiro. Quando deu início do ano, o senhor falou assim, não é, você não entendeu, para, não é para vocês saírem. Aí ele veio com clareza. Então, a gente ficou praticamente fora a pandemia. A gente ficou de setembro praticamente até setembro. Quase três anos, não é? É. Dois anos e... Mas, assim, fora a pandemia, foi praticamente ali um ano mesmo, com relação a uma horada de não sair por essa direção de Deus. Entendemos de servir, nas últimas semanas, alguns amigos. O senhor nos deu a direção de servir alguns amigos. Alguns de surpresa mesmo. De a gente pegar o carro, a banda, a família, os equipamentos, falar, ó, estamos indo. E, tipo, o Zaqueu, desce da árvore que a gente vai comer na tua casa. Então, foi meio que assim, ó. Mas foi o contrário, né? Desce aí a equipe de louvor que a gente vai alimentar a galera hoje. A comida é com a gente. Então, tipo assim, a gente foi servir alguns amigos. Alguns amigos que também estavam precisando da nossa ajuda. Então, aconteceram algumas situações. Amigos que precisavam da nossa ajuda. Amigos que não estavam contando que a gente iria e por aí foi. Então, a gente entendeu de servir alguns amigos. E de alguns amigos que também foram pontuais em viradas de chaves e de estações na nossa vida, assim. É. Então, a gente fez uma... São poucos, assim. Acho que não é cinco lugares que a gente foi nas últimas semanas. Então, todo mundo olhou e falou, Ah, a morada voltou, a morada voltou. Não voltamos a fazer agenda, estar com o convite. A gente só foi servir alguns amigos que o senhor nos liberou. Mas agora é a partir de outubro, né? Outubro. Outubro ali, outubro, novembro. A gente vai estar voltando, mas também... Mais pontuado, com as direções de Jesus. Vai ser bem pontuado. Bem de algumas maneiras diferentes, assim. Acho que a maioria da galera que costuma correr aí e viajar está entendendo essa parada também, né, Bruno? Muita gente tem vindo, assim. Muita gente está entendendo. Desafiado. Fala, cara, como é que é isso? Cara, porque, cara, não adianta. Você sempre ganha no volume, né? Vamos falar assim. Graças a Deus, os recursos que Jesus manda para a gente, então, quanto mais recursos, mais a gente alcança pessoas. Normal. A gente tem sustentado vários campos missionários. Para a gente é normal. Então, a gente... Pô, Jesus manda mais, a gente abençoa mais. Só que, cara, não é essa a palavra, né? A grande questão é a qualidade do que se ministra na noiva. E não no volume. Exatamente. Exatamente. Exatamente.